Vou fazer um comentário que é complementar a um artigo que publiquei hoje, dia 28 de junho, sob o título Lula Lá. Estou tratando do futuro de novo, da configuração de questões que se colocariam a um possível futuro governo Lula, caso ele vença as eleições no final do ano que vem. O futuro é sempre muito incerto. O grande economista John Maynard Keynes disse certa vez que o esperado nunca ocorre, é o inesperado sempre. Em todo caso, nos dois cenários que parecem mais plausíveis, olhando de hoje, Lula contra Bolsonaro ou Lula contra um candidato da chamada terceira via, as indicações é que Lula é o favorito nos dois cenários básicos. Muita coisa mudou nas últimas semanas. Aconteceu que pessoas como eu desejávamos. A oposição a Bolsonaro partiu para julgular no governo. A esquerda, ou grande parte dela, a maior parte dela, nas manifestações de rua que começaram no dia 28 de maio, ou 29 de maio. E a direita, ou grande parte da direita tradicional, também passou a atacar Bolsonaro, aparentemente com o intuito de tirá-lo do governo e também da eleição do ano que vem, abrindo caminho para um candidato mais palatável a eles, a eles da direita tradicional. Mas nos dois cenários, Lula contra Bolsonaro e Lula contra um candidato de direita tradicional, as indicações que nós temos hoje é de que Lula venceria. Nada está garantido, não é um passeio no parque, em nenhum dos dois casos, no meu entender, mas as chances são grandes. Então, não é prematuro inteiramente começar a pensar no que poderia ser um futuro governo Lula. Desde logo, é importante ressaltar que uma coisa é o governo, outra coisa é a campanha. Não que a campanha não possa ser inconsistente com o governo. Ela tem que guardar uma relação com o governo para não configurar um celionato eleitoral. Mas, normalmente, um candidato não mostra todas as suas cartas na campanha. Por exemplo, Biden nos Estados Unidos ganhou com uma campanha centrista, derrotou Trump com uma campanha centrista, mas está governando de forma ousada e inovadora. E eu espero que um futuro governo Lula seja semelhante ao governo Biden nesse particular. Campanha centrista, ampla, mas não permitir que a, vamos dizer assim, a máscara usada na campanha grude no rosto. Isso me lembra aquele famoso verso de Fernando Pessoa, quando quis tirar a máscara, estava pegada à cara. Quando atirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. É importante que o governo não se deixe imobilizar por eventuais compromissos que possam ser levados a fazer durante a campanha, não se deixe imobilizar e envelheça prematuramente. O que eu quero dizer com isso? É não repetir o começo pífio do primeiro governo Lula entre 2003 e 2005, com Palocci na Fazenda e Meirelles do Banco Central. Ou, para dar outro exemplo, não reeditar o começo pífio do segundo mandato de Dilma com Levi no Ministério da Fazenda em 2015. É importante que o governo tenha capacidade de atuar, inovar e faça as transformações que o Brasil precisa. Isso significa, entre outras coisas, não ficar preocupado obsessivamente com o que a Faria Lima aceita, com o que o Wall Street apoia, com o que a mídia corporativa vai elogiar. Isso tudo pode parecer prematuro, mas eu acho que não. Acho que nós temos que começar a pensar no futuro por razões que eu já expliquei em comentários anteriores. Mas volto agora ao presente. Eu vejo algumas pessoas da esquerda dizendo que é melhor enfrentar Bolsonaro enfraquecido nas urnas, que é melhor, portanto, não forçar a mão agora, sair ou apoiar menos as manifestações de rua que irão acontecer a partir de agora, inevitavelmente, já estão marcadas, a próxima já está marcada, e que é melhor, portanto, recuar para não ser instrumentalizado por uma campanha que levará a derrubada de Bolsonaro e beneficiará um candidato à direita tradicional, apoiado pelo establishment, que pode ser mais perigoso para Lula. Eu não concordo com essas avaliações, já expliquei por que em outras ocasiões, mas quero acrescentar um outro comentário aqui, uma outra razão. É que os movimentos de rua que começaram na grande manifestação nacional do dia 29 de maio, não se esgotam na luta contra Bolsonaro, na luta pela derrubada deste governo nefasto, que já deu inúmeras razões para sofrer impeachment ou impedimento. Não se esgota nisso. Entendo que elas pronunciam a mudança, ou devem, deveriam pronunciar, se eu puder observar, numa área que não é necessariamente a minha área de competência, que é a área da mobilização social e política. Creio que nós estamos entrando num mundo novo. Esse mundo novo será um mundo, arrisco dizer, povo na rua para derrubar Bolsonaro, povo na rua na campanha de 2022, povo na rua para garantir a posse de Lula, caso ele seja eleito e caso ela esteja ameaçada, e povo na rua a partir de 2023 para proteger o governo contra novos golpes e para impulsionar um futuro governo Lula na direção das transformações sociais que o Brasil precisa. Termino, portanto, com mais um apelo aos que estejam me ouvindo. Vocês façam, por favor, a sua parte. Dia 3 de julho, no próximo sábado, haverá uma nova manifestação nacional, fora Bolsonaro, que é muito importante que seja mais forte das manifestações que já aconteceram. Legenda Adriana Zanotto